Agora que nós chegamos à conclusão da nossa série a respeito dos anjos, ainda há muito que nós precisamos cobrir a respeito da atividade de Satanás. Já vimos que ele não possui atributos divinos, que embora ele seja mais poderoso do que nós, ele não é onipotente, embora saiba que é mais do que nós, ele não é onisciente, e ele não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo porque está limitado pela sua própria finitude como criatura. Mas também nós vimos que ele é um mentiroso, que ele é esperto e astuto, mas ao mesmo tempo é resistível. Agora, uma das coisas que é mais frequentemente negligenciada sobre a natureza de Satanás e a sua atividade é o seu caráter metamórfico. E quando falamos de metamorfose, falamos daquilo que muda em sua aparência externa, como a borboleta passa pela metamorfose, passando de uma largata para um voador, uma criatura voadora, bela. E o que significa descrever Satanás como metamórfico é a sua capacidade, dizemos na teologia, de se manifestar subespécie bone, o que significa literalmente sob auspícios do bem. que longe de ser esse personagem ridículo, com um manto vermelho e com chifrinhos, que nós falamos na última discussão, ele tem a capacidade de se manifestar, diz a Escritura, como um anjo de luz. Ele não vem contra nós, compresas, com um semblante hediondo, mas sim, ele se aproximará de nós disfarçado de beleza, com uma aparência atraente. Isso é parte do fascínio das suas técnicas sedutoras. Deus, acredito que se Satanás se manifestasse em uma pessoa humana, não seria uma pessoa horrível, alguém famosa e miseravelmente perversa como Saddam Hussein ou Osama Bin Laden. Mas sim, ele viria no palco da história parecendo um Billy Graham, isso não é nenhuma referência ao Billy Graham, só estou dizendo que ele tentará parecer como alguém louvável, alguém que manifesta algum tipo de injustiça, mas o faz de maneira hipócrita, porque é um mentiroso. Agora, ele é chamado nas Escrituras de príncipe das trevas, o príncipe da potestade do ar, aquele que é o príncipe deste mundo. Esse é o seu domínio, e as suas duas principais funções que ele entrega ao mundo são as funções da tentação e da acusação. E é muito importante para nós entendermos ambas as funções de Satanás. Aquele com o qual estamos mais familiarizados é a sua função de tentador. Já vimos como, no paraíso, ele seduziu Adão e Eva, tentando-os a pecar. Sabemos que os seus plenos poderes e a sua perícia foram desencadeados contra Jesus em sua experiência infernal de tentação no deserto da Judéia. Mais uma vez, eu tremo a pensar no que o nosso Senhor passou naquela experiência de 40 dias. Como eu disse anteriormente, a diferença entre o ambiente em que Jesus foi submetido ao poder de Satanás comparado com o de Adão e Eva é impressionante. Adão e Eva foram tentados no meio do paraíso, no meio de um jardim exuberante, onde frutas e comida estavam disponíveis em todos os pontos. Jesus foi submetido ao ataque de Satanás no meio do deserto da Judéia. E se você já esteve na Palestina, se você já esteve em Israel e você passou pelo deserto da Judéia, é um dos lugares mais desolados que você já viu na sua vida. As únicas coisas vivas ali são alguns pássaros, alguns coelhos e escorpiões e algumas cobras. É um lugar horrível. E ainda assim, Jesus esteve durante 40 dias neste lugar de desolação, submetido ao ataque desenfreado do adversário de Satanás. E o ataque chega a Adão e Eva com o estômago cheio e chega a Jesus depois de 40 dias de jejum, quando ele sente as dores naturais e biológicas da fome. Também, o ataque vem contra Adão e Eva, enquanto eles possuíam uma força mútua da amizade do companheirismo humano. Sorrey Kierkegaard disse, não há condição mais devastadora para um ser humano ser submetido por qualquer período de tempo do que a solidão. Se vamos aumentar as nossas penas de prisioneiros atrás das grades, nós os colocamos num confinamento solitário. E aqui está Jesus totalmente sozinho durante o seu período ali de 40 dias, quando a tentação veio sobre ele. Você pensa, por exemplo, na sua própria parábola do filho pródigo, cujo nível de comportamento é uma coisa quando ele está na casa do pai e com a família, e ele não manifesta a sua degeneração radical, até que ele foi para um país estrangeiro, onde ele era um anônimo, onde ninguém o conhecia, onde não havia expectativa de um determinado nível de comportamento. Então, o nosso Senhor é submetido a este inimigo em pleno deserto, e Satanás tenta explorá-lo. Veja, simplesmente se curva diante de mim, ninguém vai ficar sabendo e nem irá ver, e todos os reinos do mundo serão seus. Então, este é o seu forte, vir até ao povo de Deus e tentar seduzi-los com o pecado. Sabe, o próprio pecado tem tanta atração para nós, se sabemos alguma coisa sobre as coisas de Deus, sabemos que o pecado nunca pode fazer alguém feliz. E, ainda assim, somos conduzidos a buscar a nossa própria felicidade. Jonathan Edwards disse uma vez que a ação de uma vontade, a ação da avolição, é a mente escolhendo o que parece ser bom para nós no momento. De modo que, quando nós escolhemos fazer as coisas, escolhemos fazê-las, não porque pensamos que tem alguma justiça moral, mas pensamos que vai ser bom para nós. E veja que nos confundimos entre a felicidade e o prazer. O pecado traz prazer, mas nunca traz felicidade. Ainda não aprendemos isso. Não aprenderemos até descobrirmos que a nossa única felicidade está em Deus e nas coisas de Deus, quando entramos no estado celestial. Enquanto isso, estamos sujeitos a esses avanços sedutores de Satanás, que faz e traz uma boa aparência para nós, com a promessa de prazeres. Agora, vemos como Satanás tenta seduzir Jesus. Ele é bem-sucedido com Adão e Eva, ele vai atrás de Pedro e ele vai atrás de todo o povo de Deus nas páginas das Escrituras. E nos é dito que Deus nunca, jamais nos tenta. Esta é uma grande diferença entre Satanás e Deus. E no entanto, lemos frequentemente nas Escrituras que Deus nos colocará em lugares de provação. Ele prova Abraão. É o Espírito Santo que conduz, leva Jesus ao deserto para ser provado por Satanás ou ser tentado. Ainda assim, nos é dito por Tiago, ninguém diga, sendo tentado, que foi tentado por Deus. E nesse sentido, o que queremos dizer é que Deus nunca seduz ou tenta nos encorajar a pecar. Mas Ele pode nos colocar em um lugar de provação e de teste. E aqui é onde a história de Jó, no Antigo Testamento, é tão instrutiva para nós. Vamos olhar para isso por um momento. Onde lemos no primeiro capítulo deste livro, essa descrição de Jó, o primeiro versículo. Havia um homem na terra de ãs, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que tremenda descrição de integridade nós temos de Jó nesta introdução. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas e três mil camelos, quinhentas. Este homem era o homem mais rico do mundo. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrendo o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e o santificava levantando-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó o fazia continuamente. Ele era o modelo, o paradigma da virtude como pai nas Escrituras. Então o que acontece? O que é que faz o mundo de Jó desabar e se desintegrar? No versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor. Por ventura, Jó debalde, teme a Deus por nada, o que ele quer dizer? Acaso não o cercaste e concebe e a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, senão blasfema contra ti na tua face. Agora, este é o desafio que Satanás traz até Deus. Ele já está acusando o Jó de ser um hipócrita. Ele está dizendo, eu estive por toda a terra e todos lá embaixo estão nas minhas mãos. Deus, eu sou o príncipe deste mundo, eles estão todos me seguindo. Deus disse, e o Jó? Você observou o meu servo Jó? O quanto ele é justo e irrepreensível? Ah, disse Satanás. Claro. Não se olhe os dentes de um cavalo dado. Você colocou uma cerca ao redor dele, você deu a ele mais dinheiro do que qualquer outra pessoa no mundo. Jó te serve para nada? Claro que não. Mas deixe-me falar com ele. Deixe-me falar com ele e eu vou te mostrar que Jó é um seguidor hipócrita. Quando eu terminar com ele, ele vai te amaldiçoar perante a sua face. Este é o desafio sobre Jó que Satanás deu a Deus. Então Deus disse, ok. Faça isso com ele. Vou tirar a cerca e veremos o que irá acontecer. E temos essa história incrível no Antigo Testamento, de uma miséria humana persistente, forjada por Satanás, sobre a vida, sobre a família, sobre as posses deste homem piedoso. Agora, em primeiro lugar, isso deve nos ensinar algo sobre a atividade de Satanás. Satanás pode causar grandes danos às nossas vidas, aflições no corpo, perda de posses, todos os tipos de miséria. Mas aqui é onde somos mais tentados a separar Satanás de Deus e culpar todas as nossas calamidades, todos os nossos infortunios a Satanás, como se ele tivesse um poder próprio para causar estragos em nossas vidas. Mas tudo o que Satanás faz está sempre debaixo da autoridade soberana de Deus. Satanás não pode mover um dedo sem a permissão divina. Agora, Jesus entende isso, e ele entende a situação em que Jó está metido. Ele entendeu a situação que Adão e Eva enfrentaram quando estavam no jardim, e certamente ele nunca se esqueceu da situação que ele teve no isolamento do deserto selvagem da Judéia, de modo que quando ele ensinou seus discípulos a orarem, ele disse, Agora, as duas coisas sobre essa parte da oração do Senhor que eu quero mencionar, a primeira é que é expressa em uma forma gramatical chamada paralelismo, onde a segunda linha significa a mesma coisa, apenas em palavras diferentes da primeira linha. E a segunda é, pela minha vida, eu não entendo, porque as Bíblias em inglês traduziram por anos e séculos essa frase, livra-nos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque quando o mal é falado em abstrato, é usado no gênero neutro e não no masculino. E a palavra que no Pai Nosso, em grego, é a palavra poneros, que mais precisamente seria traduzida assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Poneros é um título para Satanás. Então, o que Jesus está dizendo? Que nós devemos orar para que Deus coloque uma cerca ao nosso redor e mantenha essa cerca ao nosso redor e não nos coloque em um lugar onde nós estejamos expostos a esse ataque vindo de Satanás. E essa deve ser a nossa oração, sabendo que somos vulneráveis o tempo todo ao inimigo. E por isso dizemos, Deus nos proteja, seja a nossa cidadela, seja a nossa poderosa fortaleza, nos proteja dos ataques de Satanás. É sobre isso que Jesus nos disse para orar, porque nós vemos o que acontece com Jó. A cerca cai e literalmente todo o inferno se abre em sua vida. Tanto que o seu sofrimento é tão severo, é tão intenso, que os seus melhores amigos, que antes supunham que ele era um homem de grande integridade, agora venha até ele enquanto ele está sentado naquele monte de cinza esterco com suas feridas e tudo isso, dizendo a ele, rapaz, Jó, você deve ter feito alguma coisa má para estar nessa condição, porque você agora é o homem mais miserável do mundo, você deve ter o registro de ser o mais miserável de todos os pecadores de todo esse mundo para isso te acontecer. Então a sua companheira, sua companheira próxima, a sua esposa, não suporta ver o seu marido sofrendo. Ela diz, desista, Jó. Amaldiçoa esse Deus e morra. O único alívio que você terá é se você amaldiçoar a Deus. Quero dizer, isso é exatamente como os discípulos de Jesus, seus amigos mais próximos. Não vá a Jerusalém. Faça o que, aconteça o que acontecer, não seja obediente a Deus. Vai te custar muito. E aqui está a sua própria esposa. Enquanto ele está ali de pé dizendo, ainda que ele me mate, ainda assim eu confiarei nele, assim eu ainda o servirei. Ela está dizendo, pare com isso. Amaldiçoa ele e morra. Mas ele não faz isso. E Satanás é derrotado. E nisto Deus é glorificado. E o próprio Jó é vindicado. Pois tudo o que ele perdeu é restaurado abundantemente. Que história fantástica no Antigo Testamento sobre o poder de Satanás e sobre a vindicação do povo de Deus pelo Senhor. Agora, de novo, Satanás vem de duas maneiras para destruir Jó. Em primeiro lugar, ele tenta tentá-lo a repudiar a Deus. E o poder da tentação está na dor que ele traz. Mas não só isso, ele vem no seu modo de atividade favorito contra o crente. Outro título para Satanás na Bíblia é Diabolos, que significa acusador. E Satanás é visto como o acusador dos irmãos. E a acusação que ele faz contra Jó é que a única razão pela qual Jó está servindo a Deus é a prosperidade que Deus deu a ele. Isso não é verdade. É uma acusação falsa. É uma acusação horrenda. Agora, todos nós estamos familiarizados com a maneira pela qual Satanás nos tenta. Mas a sua maior obra para o cristão é acusar o cristão, colocar o dedo na cara do cristão sobre a sua culpa, tirá-lo da cruz, tirá-lo do evangelho e te mostrar o quão ruim você é. E o que é tão terrível sobre Satanás como um promotor de justiça é que ele não precisa inventar acusações falsas. Ele pode apontar a realidade dos nossos pecados e tentar roubar a nossa alegria, tentar roubar a nossa paz, tentar roubar a nossa confiança no evangelho. Uma das coisas difíceis na vida cristã é discernir entre a obra do Espírito Santo em nos convencer do pecado e a obra de Satanás em nos acusar do pecado. Porque ambas podem estar apontando para a mesma transgressão. Mas eu tenho observado essa diferença. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, por mais doloroso que seja por um momento, sempre há algo doce nisso. Porque na convicção, o Espírito sempre nos concede a promessa do perdão e da restauração. Enquanto Satanás, quando nos acusa, o propósito e o objetivo da sua acusação é nos destruir, nos paralisar, nos fazer abandonar toda a esperança. É por isso que Paulo, quando fala sobre a eleição, quando Paulo fala sobre a graça de Deus, que é tão abundante e tão magnífica, ele levanta uma acusação desafiadora contra Satanás. Quem lançará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Entende? É por isso que quando Satanás vem com as suas acusações, nós temos que dizer, pausa e pedra Satanás, saia daqui. Sabemos que somos culpados, mas temos Cristo. Temos o Evangelho. E esse é o nosso escudo contra as suas acusações. É por isso que adoro, no catecismo de Heidelberg, a afirmação de que Cristo é a nossa única esperança na vida e na morte. É por isso que eu tenho que me apegar a ele, me apegar ao Evangelho, porque Satanás, ele vai nos acusar a cada minuto. Finalmente, lemos nas Escrituras que Satanás tem todo um exército de assistentes, o daimonion, os demônios. E nós vemos que a sua atividade está fortemente concentrada durante o caminho de Jesus nesta terra. De fato, os primeiros seres a reconhecerem a plena identidade de Jesus foram os demônios. Chamaram-no o Santo de Israel, o Filho de Deus. Por que você vem nos tormentar antes do tempo? Eles entenderam, eles sabiam que os seus dias eram limitados. Eles sabiam que havia um tempo em que tudo ia terminar. Mas eles também sabiam que ainda não havia chegado a hora. E eles estavam tentando negociar com Jesus. E Jesus ainda libertou aquele homem, no qual eles estavam habitando e atormentando, e os mandou entrar nos porcos e os enviou para aquele precipício para a destruição própria. As pessoas dizem, por que ele não os enviou para o inferno? Porque a hora ainda não havia chegado. Mas ele tratou com eles. E esses demônios estão espalhados por toda parte. Na Bíblia, nós os vemos possuindo pessoas e oprimindo pessoas, causando danos corporais. Danos materiais e todos os tipos de coisas, mas... E o cristão sempre se depara com essa pergunta. Eu posso ser possuído por demônios? Eu não creio nisso. Eu acredito que as pessoas podem ser possuídas por demônios, mas eu não acho que um cristão possa ser não verdadeiro cristão, não uma pessoa regenerada, porque nessa pessoa regenerada reside o Deus, o Espírito Santo, e as Escrituras nos dizem, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Portanto, nenhum demônio pode nos manter reféns do poder de Satanás. Eles podem nos oprimir, podem nos atormentar, podem nos tentar, nos atacar, fazer todas essas coisas. Mas graças a Deus, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. é maior do que aquele que está no mundo.